Olá, gente, eu sou Norberto França e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre multitimbralidade. Eu vou dividir esse vídeo em outros vídeos, então será um vídeo mais extenso. Hoje eu vou demonstrar também, não vai ser só falação, então eu vou explicar um pouco sobre multitimbralidade. Vou usar o ModX 8 Plus e o Juno X. Por que eu estou brincando? O M-O-D-X e o Juno X me corrigiram dizendo que eu não deveria chamar de Juno X nem de M-O-D-X. ModX 8 Plus. Corre de gente besta, fresca. Teclado é meu e eu chamo como eu quiser. Se quiser chamar de Juninho, é Juninho. Bora Juninho, me desculpem já de antemão por causa dessa linda voz. Estou todo entupido aqui, mais uma vez com crise de heredite alérgica. Eu vou falar hoje e demonstrar um pouco de multitimbralidade, primeiro com esses dois teclados, depois eu devo fazer um outro vídeo usando o Stage 4 com o Juno X e depois o Stage 4 com o M-O-D-X. E também farei um vídeo sobre a parte multitimbral, que é basicamente a mesma com o GM800. Para os guitarristas, me aguardem, tenham paciência, eu vou fazer sim um vídeo do GM, inclusive com participação de guitarristas, ok? Eu sempre falo de multitimbralidade, uso a multitimbralidade desde o século passado, eu acho que desde o meu primeiro D70, eu acho que o meu primeiro multitimbral, que eu me recorde, foi o D70, da Roland, e tive vários outros, Korg X3, 364 e muitos, muitos. Eu gosto de falar de programação, eu vou explicar um pouco, porque é o seguinte, a programação, geralmente, nós falamos da parte de síntese do instrumento, você vai programar o timbre, você vai construir aquele timbre do zero, né? Desculpem os fugados, gente. A edição, você vai pegar presets, já, de fábrica, do teclado, ou que você já programou, e vai fazer aquilo ali, uma edição em layers, vai, ou então vai dividir o teclado, né? Em várias partes, depende de cada teclado, de cada modelo, de cada marca, alguns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra, cada uma, cada marca trabalha de um jeito, e para fazer a mesma coisa, e isso é um ponto interessante, porque muda a forma de você trabalhar, e é por isso que eu tenho tantos teclados diferentes aqui, por causa de cada recurso, não apenas os timbres, porque você pode fazer coisas diferentes com os recursos dos teclados. Mas vamos voltar para a parte multimbral, que é algo que eu gosto bastante, que eu vejo muitas dúvidas por parte de amigos e gente que não conhece. Não é uma coisa tão difícil. Hoje nós temos os editores em software, que é uma coisa que ajuda bastante. No caso aqui do Juno X, me ajuda demais, e aí você consegue trabalhar isso numa tela maior, você vê todos os parâmetros ali na tela, facilita bastante. Como eu citei o Juno X, eu vou começar por ele. Ele é um sintetizador, eu já tenho um vídeo aqui falando sobre ele, de cinco partes multimbrais. E essas cinco partes multimbrais, eu posso usar para controlar outros teclados, inclusive a parte rítmica, eu posso trabalhar com ela em um canal mid externo, não utilizando a parte rítmica, ou seja, eu posso usar controlando o teclado externo com outro time que não seja um time de percussão ou bateria. No Juno X, eu só posso usar a parte rítmica, a parte de bateria, que aí eu tenho bateria e percussão, ok? Que são os bancos dedicados, as simulações dedicadas. E aí nós vamos partir agora para o MODX, para o MODX 8 Plus. Os timbres nele são 16 canais multimbrais e você tem os oito primeiros canais disponíveis para uso no próprio teclado, na extensão de 88 teclas do próprio teclado. Aqui você pode pegar esses oito timbres multimbrais e dividir, sobrepor. Para quem conhece da forma que a Yamaha trabalha, alguns timbres já são multimbrais de programação. Então, quando você coloca para o sistema, ele já vai ocupar dois, três ou até quatro espaços. Então, vai depender da complexidade de cada timbre. Como também tem timbres que são individuais, aí você pode usar os oito, ok? Os outros oito, de nove a dezesseis, você pode usar via MIDI. E aí é que eu estou usando o Juno X para controlar. O que é que eu fiz? Eu programei aqui as performances e aqui as cenas. Nas cenas, eu estou usando os timbres saindo do Juno X e entrando aqui no MODX, mas o teclado está controlando os canais lá, cinco canais, que é o que permite aqui, de nove a dezesseis. Então, eu escolhi cinco ali e posso usar dessa forma. Cada performance, cada cena, eu posso usar de uma forma aqui no Juno X. Então, eu posso, sei lá, na performance sete aqui, na cena sete, eu posso ter os canais, em lugar de ser um, dois, três, quatro, cinco, nove, dez, ou então onze, doze, treze. Eu escolho o canal por performance, o que eu vou controlar aqui embaixo. Por quê? Exatamente porque eu posso puxar um timbre no MODX, que vai ocupar mais de um slot, né? Mais de um canal multimbral. Por isso, eu coloquei no nove, eu não ocupei o nove e o dez. Eu ocupei, como eu não uso muita parte rítmica aqui, então eu ocupei nove, que é aí que vai até o onze. Então, são três canais. Mas, se eu quiser usar um timbre ali, que eu vou ocupar três slots, canais multimbrais, do nove ao onze, eu vou usar esse canal nove. Aí, depois, eu tenho o doze, o treze, o quatorze, né? Por aí vai. Geralmente, o quinze, eu já deixo para quinze e dezesseis. Então, lá eu tenho o quinze. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a lógica disso aí. Os canais no MODX, eles são fixos. Você não muda, né? Na parte multimbral. Mas, lá eu consigo mudar. Esse é uma grande esperança que eu tenho de uma atualização do MODX 8 Plus. Ou mais, como alguém, vamos falar ainda mais abrasileirado. O MODX 8 Plus. Se eles fizerem a atualização, provavelmente, assim como no Montaigem, eles vão mudar o canal multimbral de recepção de cada canal. Eu vou poder alterar esse canal. Eu tenho dois vídeos falando, inclusive, abordando esse aspecto especificamente do Montage M. Quando eu tive aqui o Montage M6. Então, eu posso misturar as diversas características e motores dessas máquinas aqui. Aqui eu tenho o MODX com a WM2, que é a parte de sample player dele. Inclusive, a parte de samples que eu importo da minha biblioteca pessoal. E tenho o FMX, que é o fmx, que é o sintetizador turbinado, que seria o DX7, é a síntese FM turbinada no MODX da Yamaha. Aqui em cima, eu tenho um pouco mais. Eu tenho a síntese no Zencore, que é o sistema Zencore. Eu tenho três emulações de Juno. Eu tenho um vídeo falando sobre o Juno X aqui, até recente. E tenho mais a Vocal Designer, que é o processador vocal, o harmonizador, o vocoder também. Fora o vocoder nativo do teclado, tenho o JD800 e tenho as placas EZX, que são expansões similares a SRX dos teclados antigos. Então, gente, você pode usar a limitação do MODX com as vantagens do Juno X. Eu programei, vocês vão já ouvir. Eu tenho aqui, em performances diferentes, com os dois teclados, timbres que eu uso com a Vocal Designer. E aí eu uso independente. Por quê? Porque eu não quero que quando eu toque aqui no teclado, via MIDI saia o timbre do MODX. Senão eu colocaria o próprio timbre também no teclado. Se eu quiser isso, eu posso sobrepor em leias os timbres do teclado e ainda o do MODX, ok? Em outra situação, eu estou usando aqui os quatro timbres do Juno X, mais cinco timbres do MODX, os que estão de 9 a 16. Eu acredito que pra algumas pessoas isso deve estar um pouco confuso, porque não entendem de MIDI, realmente. Se confundem pra caramba, isso eu sempre estou tirando dúvidas de colegas. Mas isso é uma coisa básica que existe desde o século passado, há mais de 30 anos, ok? Eu vou demonstrar pra vocês um pouco dessa programação que eu fiz com esses dois teclados e nos próximos vídeos eu vou demonstrar também com o Stage 4 e o Juno X e também com o Stage 4 e o MODX. Bem, eu estou usando um outro sistema aqui pra vocês ouvirem a minha voz. Acho que é perceptível, tem até um reverb. Oi! Alô, som! Então, gente, estou usando aqui o microfone Bypass. Quando eu uso a vocal designer... Quando eu uso a vocal designer, ele corta o Bypass aqui do microfone. Então, pra falar com vocês, eu vou mostrar as duas performances, ok? A performance, como eu falei, ela é feita no MODX, eu estou usando os canais de 9 a 16 e aqui eu tenho 5 canais também. Então, eu estou usando as strings, né? No caso aqui, eu vou até baixar, vocês vão ouvir só os strings do MODX. Então, eu vou estar baixando a minha voz também, porque a minha voz está vindo pelo Juno, né? Então, aqui eu tenho o volume que está entrando de entrada no MODX. Vocês estavam ouvindo as cordas do MODX. Agora, vocês estão ouvindo a minha voz, porque está liberado de novo o canal. E aqui eu tenho as cordas do Juno X somando, ó. Dá o mais grave, ó. E no MODX aqui, eu tenho o piano. Aqui também já ocupa alguns canais, porque além do piano, tem uma soma de pianos aqui e tem também os pads, ok? Uma outra performance que eu fiz vai cortar a minha voz, por quê? Porque lá está com o órgão e também o vocal design. Está misturando tudo. Essa é uma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí é isso basicamente você tem como fazer esse tipo de edição em vários teclados multibrais que permite você trocar e editar o canal de transmissão é o que eu tô fazendo aqui com o Juno X ok eu tenho cinco canais e eu tô controlando os canais que eu não posso tocar através do MODX pelo Juno X eu espero que tenha ficado claro a diferença dos times e como eu usei os recursos eu não costumo pedir mas estão me falando para se pedir para lembrar então que é uma forma de vocês darem OK me dar um retorno também o que vocês estão assistindo aqui eu tô procurando evoluir comprei o microfone aqui está buscando investir na melhor qualidade para vocês né o pessoal às vezes reclamava que a minha voz não ficava tão audível um dos motivos é exatamente essa rinite alérgica essas alergias aí são me pego de jeito e aí não tem muito o que fazer se gostou e quer me ajudar dá um joinha aí ok se não segue o canal passa a seguir passa a seguir também lá no Instagram porque eu tenho feito vídeos lá intermediários nem curtos de um minuto como os shorts e nem tão longos quanto esse então são vídeos mais curto entre 4 e 6 minutos que eu posto lá nos rios então dá uma curtida aí compartilha com seu amigo que não conhece muito dessa tecnologia de usar um bootstimbral e que também tem esses teclados ou não é não são todos os teclados que permitem que você é dite os canais de transmissão de mídia para fazer o que eu tô fazendo aqui com o eb o dx né de 9 a 16 seria ótimo que fossem todos né principalmente os controladores profissionais geralmente você opta escolhe dois canais ali que você pode sobrepor né e leia aí de né então você escolhe um vídeo ali três dois canais às vezes nem salva tem que usar um e mais outro então eu espero que vocês possam compartilhar isso com com nossos colegas tecladistas curtam passem a seguir também lá no Instagram que é o meu canal de comunicação com vocês aqui né fica bloqueado aqui é os comentários porque eu não costumo ficar entrando no YouTube para ver para ver meus vídeos então geralmente eu nem me olhe e aí só entro de novo quando eu vou postar outro vídeo que também o shorts agora semanais que eu tô postando mas no Instagram eu não fico 24 horas então não esperem que eu respondo também de imediato pode demorar um pouco geralmente demora mas eu respondo algumas pessoas eu não respondo porque são são questões que são muito básicas que eles têm um caso de preguicite aguda porque geralmente são coisas que tem dos manuais coisas muito básicas e aí tem trocentos vídeos na internet falando sobre a mesma coisa isso aqui também não é um tutorial para ensinar ninguém a fazer então a minha ideia não é ensinar ninguém a usar isso aqui dessa forma eu tô dizendo que pode então você vai pegar a sua curiosidade a sua sede de informação e vai pesquisar como é que você vai fazer isso aqui que não é nada não é sete cabeças aqui mas também não é nenhum tutorial aqui não é o review eu não tô fazendo review nunca fiz review não gosto de review o que eu falo é da minha experiência com essas máquinas muito obrigado então curte aí compartilha com os colegas segue ativa o sininho aqui né podem maratonar aí os outros vídeos de muita coisa interessante um grande abraço e Deus abençoe